Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e prometeu encerrar a guerra com a Rússia. Em uma publicação na Truth Social, o ex-presidente americano disse, como seu próximo presidente dos Estados Unidos, trarei a paz ao mundo e acabarei com a guerra que custou tantas vidas e devastou inúmeras famílias inocentes. Zelensky confirmou a ligação, acrescentando, concordamos com o presidente Trump em discutir em uma reunião pessoal quais medidas podem tornar a paz justa e verdadeiramente duradouro. Uma vitória do magnata nas eleições de novembro colocaria em xeque o apoio contínuo de Washington à Ucrânia, que resiste há mais de dois anos aos avanços das tropas russas. Trump afirmou em diversas ocasiões que acabaria com a guerra muito rapidamente, mas nunca disse como. Os elogios frequentes do republicano a Putin e sua relutância em condenar abertamente a invasão russa geram temor no ocidente de que ele possa obrigar a Ucrânia a aceitar uma derrota parcial. Escolhido para ser vice de Trump na disputa pela Casa Branca, o senador Jade Vance lidera a ala de congressistas republicanos que sustentam que os Estados Unidos deveriam suspender a ajuda à Ucrânia.